Foi realizado em Jundiaí o segundo encontro regional Giro São Paulo 2023 da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado. O evento aconteceu na sede do CIEMP. Primeiro, muito gostoso a gente poder receber os colegas dirigentes de tantos municípios diferentes, mais de 80 municípios daqui do estado de São Paulo. Receber o nosso presidente da Undime também, que é uma referência para nós nas políticas públicas, no diálogo com o governo estadual e federal em prol dos municípios e a possibilidade de nós pensarmos temas muito importantes que são comuns a todos, como o Fundeb, como a violência às escolas, como metodologias de ensino, a educação contemporânea e esses são temas afetos a todos nós, importantes e para uma discussão coletiva, pensando que todos nós precisamos compartilhar ideias e encontrar as melhores soluções. Nós realizaremos três encontros dessa natureza, esse é o segundo, em todo o estado. Com isso, nós conseguimos levantar as demandas em tempo real para que as propostas da Undime, de ação, de diálogos com os governos estaduais e federal, sejam mais efetivas. Eu realizei, no ano passado, um curso em Harvard com a participação do prefeito Luiz Fernando e ali discutindo ativamente as questões de educação infantil de Jundiaí e eu posso dizer que hoje nós temos muito a aprender com o Jundiaí. Jundiaí 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 Legenda Adriana Zanotto